Fundo de mim Vacilar o vento bate forte no meu rosto e faz lembrar Que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém cantarolando a minha última canção A porta de um cinema faz lembrar Que você existe Fujo de mim Procurando esquecer Que você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduzo uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe procurando me esconder E penso num estande que já posso lhe esquecer O rádio diz numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando esquecer E você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduzo uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe E quando vou pra longe procurando me esconder E penso num estande que já posso lhe esquecer O rádio diz O rádio diz numa canção de amor Que você existe Fujo de mim Procurando esquecer E você existe Fujo de mim Fujo de mim Procurando Esquecer E você